É, DJ Oria, bem que se avisou, bem que se avisou, não ia dar em nada Se liga aí É o faiodetona na divulgação, porra Ave Maria, tinha que ser o DJ Oria Se eu tô diferente, pra você é indiferente Eu tô saindo fora Pego minhas coisas e vou embora Nesse teu desprezo eu tô da hora Tuas amizades te afundam, eu te falei, né? Abaixa tua bola Para de achar que tu é foda Que eu vou voltar a qualquer hora Se eu tô diferente, pra você é indiferente Eu tô saindo fora Pego minhas coisas e vou embora Nesse teu desprezo eu tô da hora Tuas amizades te afundam, eu te falei, né? Abaixa tua bola Para de achar que tu é foda E eu vou voltar a qualquer hora Eu sei que a saudade vai me destruir por dentro Mas eu já tô decidido Eu tô metendo o pé, eu tô partindo Saindo fora desse amor falido E andar contra a maré tava destruindo comigo Me fiz desentendido Conselhos e avisos de amigo Só eu que não queria dar ouvido E cheguei o outro lado do espelho Me vi de nariz vermelho Não reconhece, não importa o que eu faço Escorreu a lágrima do palhaço E cheguei o outro lado do espelho Me vi de nariz vermelho Não reconhece, não importa o que eu faço Escorreu a lágrima do palhaço Se eu tô diferente, pra você é indiferente Eu tô saindo fora Pego minhas coisas e vou embora Desse teu desprezo eu tô da hora Tuas amizades te afundam, eu te falei, né? Abaixa tua bola Para de achar que tu é foda E eu vou voltar a qualquer hora Se eu tô diferente, pra você é indiferente Eu tô saindo fora Pego minhas coisas e vou embora Desse teu desprezo eu tô da hora Tuas amizades te afundam, eu te falei Abaixa tua bola Para de achar que tu é foda E eu vou voltar a qualquer hora E aí, Efael Detona Já ia esquecendo a vinheta, hein? Vagabundo Ave Maria, tinha que ser de orelha Tchau, tchau Obrigado.